Olha aí pessoal, meu amiguinho bandite de roupinha, tá bem melhor, pra quem não sabe ele sofreu, o cachorro maior pegou ele e machucou ele bastante, ele teve as costelinhas fraturadas, teve que fazer uma cirurgia pra, é, porque a caixa toráxica dele foi dilacerada, já faz já um mês isso, e agora ele tá, queria mostrar um vídeo dele, ele tá bem melhor, bem ativo, bem, né, né meu filho, tá bem melhor, graças a Deus. Queria mostrar pra vocês aí, inscritos no meu canal, meu fiel amiguinho bandite, se recuperando, né meu filho. Um forte abraço pessoal, a todos. Dá tchau bandite, psiu, dá tchau. Tá com sono. Tchau pessoal, obrigado a todos que estão sempre aí comigo assistindo meus vídeos.